Dicas para evitar a queda de cabelo Para evitar a queda de cabelo, é muito importante tomar medidas internas e externas. É preciso melhorar a nossa dieta, evitar as fontes de calor e tentar controlar o estresse. Existem muitos remédios e dicas para evitar a queda de cabelo. No entanto, neste artigo compartilhamos aqueles que são mais simples e mais eficazes. A queda de cabelo é um problema sério para quem passa por isso. Não só pode afetar muito sua autoestima, como também pode ser um sintoma de um transtorno de saúde. Dicas para evitar a queda de cabelo 1. Escolha um shampoo natural. O shampoo, a curto prazo, pode dar ao cabelo, o efeito ou aspecto que queremos. No entanto, a longo prazo pode danificá-lo se for feito com certos ingredientes sintéticos. Recomendamos optar por um shampoo natural. Embora o resultado imediato possa não ser tão espetacular, será possível evitar a queda de cabelo. Sulfatos e silicone tornam nosso cabelo perfeito após a lavagem, deixando-o suave e brilhante. No entanto, notaremos que fica sujo com mais facilidade, e que se torna oleoso ou seco com o passar do tempo. Os shampoos naturais são feitos com óleo de coco, aloe vera, óleos essenciais, extratos vegetais, etc. 2. Não lave o cabelo todos os dias. Não é aconselhável lavar os cabelos todos os dias, pois enfraquecemos e alteramos o equilíbrio do couro cabeludo. Além disso, o cabelo molhado cai mais facilmente. Se não podemos passar sem nossas lavagens diárias, podemos fazê-las sem shampoo. 3. Aprenda a cuidar dele. O cabelo faz parte do nosso corpo, e devemos tratá-lo com o mesmo cuidado e carinho, que todas as outras partes. Escove-o suavemente, e de forma habitual. Use, se possível, escovas de materiais naturais, uma vez que estes, são mais benéficos para o couro cabeludo e evitam o frizzes. Evite o uso excessivo de secadores e chapinhas, que quebram, estragam e enfraquecem os fios. Se fizer coques, ou prender o cabelo, tente não apertá-lo demais. Quando exposto ao sol, proteja seus cabelos com um chapéu ou boné, especialmente se o fizer por mais de meia hora. Não abuse de produtos como géis, ceras ou espumas. 4. Massageando couro cabeludo. Uma das melhores dicas, para evitar a queda de cabelo, é massagear o couro cabeludo todos os dias. Além disso, estimularemos o crescimento de novos cabelos. Devemos fazê-lo pressionando couro cabeludo com intensidade média, fazendo pequenos círculos, da testa à nuca. O melhor momento é antes da hora de dormir, por 5 ou 10 minutos. Quando terminar, você notará um formigamento agradável, como resultado da ativação da circulação. 5. Devo tomar um suplemento. Existem muitos suplementos vitamínicos e minerais, para combater a queda de cabelo. No entanto, devemos ter em conta os seguintes problemas. Estes suplementos são eficazes em casos de deficiências nutricionais. Se a causa da queda de cabelo, for genética ou consequência de um problema de saúde, podemos notar melhorias. Devemos tomá-los sob a supervisão de um profissional, uma vez que algumas vitaminas podem ser prejudiciais quando tomadas em excesso. Alguns dos nutrientes mais benéficos são a biotina, o zinco e o silício. Devemos tomá-los apenas sazonalmente, fazendo pausas. 6. Beba água Este hábito simples é benéfico para múltiplos distúrbios e pode nos ajudar a melhorar a saúde do nosso cabelo. Só temos que beber 2 litros de água por dia, fora das refeições. 7. Reduza os laticínios e o sal A alimentação é sempre fundamental. Neste caso, entre as dicas para evitar a queda de cabelo, devemos reduzir ou eliminar o leite e o sal da nossa dieta. Isso afetará nosso cabelo e nossa saúde de uma maneira muito positiva. 8. Descubra os óleos essenciais Alguns óleos essenciais são muito benéficos para o cabelo. Podemos adicioná-los ao nosso shampoo, condicionador ou máscara, ou usá-los para fazer uma massagem no couro cabeludo. Neste caso, misture com óleo de coco extra virgem. Recomendamos estes óleos essenciais. Alecrim, lavanda, tomilho, canela à árvore de chá 9. Diga adeus ao estresse Um dos piores inimigos da saúde é o estresse, que tem efeitos muito negativos em nosso corpo. Entre eles, a queda de cabelo é um dos mais comuns. Se estivermos passando por um período de nervosismo, irritabilidade, ansiedade ou estresse, recomendamos fazer mudanças em nosso estilo de vida. Podemos encontrar uma grande ajuda na yoga, meditação, esportes, natação, excursões, etc. E aí E aí E aí E aí E aí E aí